Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar, né? Porque eu não sei se vocês perceberam e eu quero saber se vocês perceberam, me comenta aqui embaixo se vocês já tinham percebido ou não mas eu mudei o nome do canal, sabe? Não é mais roqueira e vaidosa, mas eu continuo sendo roqueira e vaidosa continuo sendo a mesma pessoa. Eu só mudei o nome do canal pro meu nome de batismo registrado em cartório toda essa palhaçada aí que a sociedade faz na nossa vida quando a gente nasce porque escolhe um nome por você. Fazer o que? Também fiz isso com meu filho, mas enfim, foi isso que aconteceu só mudei pro nome, pro meu nome real. E muita gente quer saber porquê, por que eu fiz isso eu fiz isso por vários motivos, não me faltam motivos pra ter feito isso mas um foi que fica muito mais fácil achar Paula Letícia do que Pitu. Olha aqui, ó, compara não é? O que é mais fácil de escrever? Então eu resolvi estar utilizando o meu nome pra facilitar aí quem me acompanha, quem me conhece em feira, quem me conhece na rua, quem me conhece no mercado porque sim, tem leitoras minhas que me conhecem no mercado, pedindo informação eu falo sobre informação e fico horas lá batendo papo sobre ENE, sobre cabelo isso acontece há muito tempo já na minha vida e não é agora que vai deixar de acontecer então foi por isso que eu quis mudar. Isso foi um dos motivos, foi um dos motivos bem fortes que aconteceu outra coisa que aconteceu é que quando eu era mais nova eu associei tudo de ruim que aconteceu assim na fase de quando eu era mais nova, na fase que eu estudava no colégio católico que eu sofria muito bullying, a tudo de errado, eu fiquei meio que traumatizada assim no meu nome e na adolescência eu ganhei o apelido de Pitu com as amigas e tal, né? Como é que foi? pegaram o telefone, ligaram pra mim, posso falar com a Paula? Meu pai falou assim, pode? Peraí ó Paula, pitulinha do papai, pituquinha me fudeu, criei um nome aí, ganhei o nome, né? Pitu e meu pai nem lembra mais disso direito, mas foi por causa disso, o nome Pitu veio por causa do meu pai e... enfim continuo sendo a mesma pessoa, só que eu vi que eu tava dividindo em fases, coisas da minha vida, que isso tava errado também então foi um ponto também que pesou aí, eu falei, não, tá na hora de eu dar uma chance pra Paula, né? tá na hora de eu dar uma chance pra Paula, chamar a Paula, falar assim, Paula, vamos conversar né? Você é Paula e continua sendo Pitu Pitu e Paula é uma pessoa só, tem que caminhar as duas juntas ali lado a lado, porque vocês nunca mudaram nunca existiu dupla personalidade nesse aqui esse aqui tem uma personalidade só, entendeu? o que eu dividi foi fases da minha vida e associei a nomes e eu vi que isso tava errado eu sou a Paula Letícia, tenho o apelido Pitu e sou a roqueira e vaidosa porque a roqueira e vaidosa me define, minha qualidade entendeu? Minha qualidade qual a minha qualidade na vida? Ser roqueira e vaidosa acabou, entendeu? Acabou então muita gente falou uma banjaneira, ah, porque ela vai mudar porque agora apareceu em revista, revista não, que eu não apareci em revista foi o quê? caralho, eu já até esqueci o que que eu apareci ah, porque apareci na TV, apareci na Outdoor né, acho que foi em Nova Iguaçu, Caxias, não sei eu fico toda mais perdida, vocês que me contam apareci nos ônibus, os ônibus eu vi foi muito surreal me ver assim no ônibus mas todo mundo achou que eu mudei tipo, ah, mudou, tá metida tá isso, tá aquilo, gente cara, na verdade não mudou nada, tipo, eu não mudei nada inclusive escutei algumas amigas minhas, assim, ó, tá garelando assim, ó apitou, ó menina, tu foi pra televisão, menina menina, tu foi pro banho, menina menina, tu tá nos ônibus aqui, tu ativeu no Rio de Janeiro menina, ó agora é outro nível outro nível de quê? isso é videogame, tô pulando de fase, é isso? não tô entendendo, gente pra mim, eu tô a mesma coisa eu sou a mesma pessoa com os mesmos problemas de obra de casa, de vida a mesma coisa, eu sou a mesma coisa eu só mudei o nome do meu canal e graças aos céus em 2017 aí minha carreira, né deu resultado eu apareci, alguém me notou alguém me olhou, falou assim opa, oi, prazer que bem, tô te vendo aqui, tô te enxergando, menina troquei a lente dos olhos entendeu? porque antes ninguém me notava aí muita gente começou a me notar e foi por causa do meu trabalho? foi, né são seis anos que eu tô aqui no YouTube são seis anos que eu tô aqui, ó fazendo a mesma coisa sendo a mesma pessoa só que eu vi que também estava errando porque eu não tava trazendo muita paula pra esse canal só conteúdo, conteúdo, conteúdo e eu sei que vocês querem saber mais um pouco de mim então foi por isso que eu gravei esse vídeo hoje explicando por que que eu mudei o nome do canal porque não é nada demais primeiro pra facilitar e segundo porque eu não quero mais ter trauma de infância tá na hora de cortar isso então tá aí é por isso que eu expliquei pra vocês porque que eu resolvi mudar o nome do canal primeiro porque fica mais fácil pras pessoas mexerem segundo porque eu tenho que tirar esses traumas da minha cabeça ainda desse colégio que o colégio já nem existe mais o colégio vai virar um prédio entendeu ele nem existe mais mas graças aos céus eu tô conseguindo resolver essa questão e eu vi que era uma puta de uma bobeira porque eu sou mãe eu sou esposa eu tenho uma vida muito legal hoje eu tenho pessoas ao meu redor que são assim maravilhosas o meu marido a minha história com ele toda essa história que a gente constrói junto assim eu não posso ficar deixando esses traumas é ficar me travando sabe na vida vocês não sabem o quanto de trauma que eu tenho então é isso 2018 2017 aconteceu muita coisa legal na minha carreira na minha profissão na minha vida é mas em 2018 eu quero limpar esses traumas limpar esquecer tudo que eu passei e construir cada vez mais coisas muito felizes e muito 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 positivas e muito boas e foi por isso que eu resolvi trazer o Paula Letícia pro nome do canal porque é um nome forte é quem eu sou apesar que eu não sou nem um mimimi nem uma princesinha mas é um nome forte é quem eu sou sou a Pitu também que é a Pitu é um apelido carinhoso e continuo sendo roqueira e vaidosa tá bom? um super beijo da Pitu até a próxima tchau foi